Fala minha gente, bom dia, tudo bem por aí? A gente aqui espera que sim, mais uma sexta-feira, semana terminando, só mais meio período e a gente na companhia de você até 1h15 da tarde, Gabi Ravasco de Verde Esperança, bom dia pra você. Bom dia, Fernando Machado, pra você, pra quem nos assiste, ótima sexta-feira pra todos nós, tenho novidades na previsão do tempo, aquela frente fria está se afastando, logo mais todos os detalhes, obrigada pela sua companhia, vamos juntos até 1h15. Bom dia, Chapecó, Alolagens, você de Criciúma, deixa eu conversar com o meu povo querido de Blumenau, Joinville, Itajaí, Grande Florianópolis, São José, Palhoça, bom dia pra todo mundo, estamos no ar pra toda Santa Catarina e a partir de agora nossos repórteres nas ruas, mostrando pra você o que acontece em Santa Catarina em tempo real. Denúncia, o primeiro destaque de hoje, após reportagem exibida aqui no meio-dia nesta quinta-feira sobre a falta de medicamentos na UPA Sul da capital, a nossa equipe recebeu diversos outros relatos. Nós vamos ao vivo entender o que está acontecendo em Santa Catarina. Por que essa falta de medicamentos? Qual o posicionamento do poder público? Você confere comigo a partir de agora. Grave acidente entre dois caminhões na BR-282, ali no quilômetro 286, deixa pelo menos duas pessoas mortas nesta manhã. A colisão aconteceu entre a localidade de Salto dos Marianos e a cidade de Vargem, lá na Serra Catarinense. E ainda, um helicóptero avaliado em cerca de 2 milhões de reais foi apreendido em um hangar particular na cidade de Osasco, em São Paulo. A operação, realizada em vários estados, tem ligação direta com crimes de lavagem de dinheiro aqui em Santa Catarina. E a gente mostra a partir de agora. Como assim? Já é Natal. Parece que foi ontem que o ano começou. O tempo está passando muito rápido. Mas por que será temos essa sensação? A Angélica Varasquini foi atrás de respostas. No SEC Esporte, a despedida de Soares. Muitos torcedores compareceram ao embarque do craque. A Dominique Cabral traz também outros destaques desta sexta-feira. E tem a previsão do tempo. O sol já está presente em algumas regiões. Mas ainda tem possibilidade de chuva. Os detalhes você acompanha a partir de agora aqui no SEC Meio Dia. Vamos juntos até 1h15 com as principais informações. 11h34, 11h34. Aqui a gente chega antes para você saber primeiro. A gente já vai iniciar antes do esporte com a Dominique. A gente vai saber detalhes da previsão do tempo para esta tarde. Então, bora começar abrindo a nossa janela. Chapecó vai aparecer na sua tela. E aí, sem chuva nesta sexta-feira. É isso, Fernando Machado. Imagens ao vivo de Chapecó no Oeste Catarinense. A gente percebe um tempo mais nublado. Mas a chuva já se afastou de Chapecó. E não há mais previsão para chover nesta sexta-feira no Oeste Catarinense. Agora vamos conferir como está o tempo na próxima cidade. Estamos ao vivo falando de Blumenau, no Vale do Itajaí. A gente percebe ali muito mais nuvens. Algumas nuvens carregadas, outras nuvens mais clarinhas. Também não chove neste momento. A gente vê ali que choveu recentemente. Mas agora, neste momento, não chove na cidade de Blumenau. Agora vamos conferir como está o tempo aqui na capital catarinense. Imagens ao vivo de Florianópolis. Também um tempo mais nublado. Muitas nuvens no céu. Mas não chove em Florianópolis. Um movimento intenso ali na Avenida Beira Mar Norte. Nos dois sentidos. Bastante movimentada a capital catarinense neste momento. Hoje o sol aparece em todo o estado. Estavam com saudades? Isso, gente, porque aquela frente fria que estava atuando aqui no estado, ela vai se afastar. Já está se afastando. E agora um sistema de alta pressão toma conta. Com isso, o tempo firme que estávamos esperando retorna. E já retorna principalmente no oeste catarinense, meio oeste e também aqui na Serra de Santa Catarina. Vale do Itajaí também terá o tempo firme nesta sexta-feira. Já para quem mora no restante do estado, ou seja, litoral catarinense e áreas próximas, ainda há chance de pancadas de chuva ao longo desta sexta-feira. Mas gradativamente essa condição melhora e o sol aparece. Em relação aos ventos, eles sopram aí sul-sudeste com intensidade moderada entre a região de Florianópolis, Baixo Vale e Litoral Norte. Por isso essa sensação de que está um pouco mais friozinho para esta sexta-feira. As rajadas vão ficar entre 50 e 70 km por hora. O mar também fica agitado. Ondas de sul-sudeste, as alturas podem chegar a 3 metros para esta sexta-feira. Em relação às temperaturas, sentiram que diminuíram bem, né? Olha aqui, sul do estado máxima de 22, norte catarinense máxima de 21, assim como na Serra de Santa Catarina. As maiores temperaturas para esta sexta-feira estão aqui, ó. Oeste e meio-oeste, 26 e 24 graus. Daqui a pouco eu retorno com a previsão do tempo completa para hoje e também para o final de semana, para você aí de casa já programar as atividades de sábado e de domingo. Logo mais eu trago essas previsões completas. Agora nós vamos falar de esporte. Dominique Cabral já está chegando por aqui também de verde, né, Domi? Estamos naquela sexta-feira da esperança. Exatamente. Boa sexta-feira para você e o que nós teremos hoje? Boa sexta, Gabi. Boa sexta para todo mundo aí de casa. Ontem o Brasileirão chegou ao fim, então o clima hoje é de despedida. Agora pela manhã o craque Luiz Soares deixou o Brasil e se despediu com muita festa dos torcedores do Grêmio, que, olha, tiveram muito carinho pelo craque durante esse ano. Então bora conferir como é que foi essa despedida. O dia começou com despedida. Foi o momento de dar adeus. Soares se despediu hoje de uma temporada de sucesso. Para o uruguaio, férias e descanso. Mas para os torcedores, o princípio de um vazio e saudade que só um ídolo é capaz de deixar no coração dos gremistas. Para que acordar tão cedo numa sexta-feira? Para mim ver o Soares. Mas mais do que números e conquistas, Soares deixa em Porto Alegre a idolatria que só quem fez história é capaz de gerar. Ele botou o Grêmio no lugar onde o Grêmio deveria estar. Ele veio num time que tinha acabado de voltar da Série B, não tinha sido campeão. Daí já chegou na estreia fazendo o hat-trick e nos deu o vice-campeonato, a vaga direta para a Libertadores. Com certeza virou ido. Assim como a sua chegada, a despedida não foi diferente. Soares recebeu carinho da torcida do Grêmio que aprendeu a respeitar e admirar seu novo ídolo. Está aí então para vocês como foi o embarque do Soares para o Uruguai. Com muita festa, o torcedor do Grêmio compareceu em peso para se despedir desse grande craque. E hoje a gente vai entrevistar ao vivo no SCC Esporte é Der Lima, pivô do Jack Futsal. A equipe está na final da Superliga Nacional de Futsal e é claro, está com muito destaque nesse ano e a gente vai bater um papinho com ele. E ainda vamos conferir a situação do gramado do Inter de Lages. A Prefeitura cancelou a licitação depois de recomendação do Ministério Público. Ou seja, não terá grama sintético. Daqui a pouco a Suiane de Lis está chegando por aqui com todas as informações sobre esse assunto. Tudo isso, Dominique Cabral, a gente já sabe. Meio dia e quarenta estaremos pontualmente te esperando. Exatamente. Meio dia e quarenta eu estou de volta. Até já. Até já, já. E vamos seguir com o SCC Meio Dia. Fernando, agora com você. 20 para o Meio Dia, mensagem que acabo de receber da produtora aqui do SBT, Lisiane Bach. Ana Cristina Sander, Chapecó. Deixa eu conversar com você, dona Débora Hilsenschein. Ela mora em Jaraguá do Sul. Bom dia, Marcelo Freitas, São José, na Grande Florianópolis. Karen Orroslan, Garuva. Sabe o que essas pessoas têm em comum? Arrisca. Solta aí do sofá. Elas estão sofrendo com a falta de medicamentos aqui em Santa Catarina. Ontem a gente exibiu aqui a denúncia desse mesmo problema na UPA Sul de Florianópolis. Sem medicamento. Eu fiz um apelo aqui no SBT. Se alguém estiver sofrendo com o mesmo problema, eu quero que avise agora. Ana Cristina, Débora, Marcelo Freitas, Karen, aceitaram o meu pedido e mandaram pra cá a mesma reclamação através do SCC 10. Se você ainda está vivendo com a falta de medicamentos aí no seu postinho, aquele fornecido pela Prefeitura, pelo Governo do Estado, entre agora em scc10.com.br, aba, fale conosco e mande pra cá. Ainda hoje, a gente vai mostrar qual a resposta da Secretaria de Saúde para a falta de medicamentos. O que eu posso adiantar pra você de casa, que depende de remédio controlado, remédio oferecido pelo SUS, é que sim, tem uma lista de medicamentos em falta. E daqui a pouco, a gente vai contar pra você. Agora, 18 minutos faltando para o meio-dia. Vamos juntos nesta sexta-feira. O que a gente quer é te fazer uma boa companhia na hora do almoço. O governo federal está avaliando a possibilidade de liberar o Fundo de Garantia, também conhecido por FGTS, para todos os trabalhadores das cidades do Vale que decretaram o estado de calamidade pública por causa disso que você está vendo comigo na imagem. Por causa da chuva. Por causa das enchentes. O pedido ganhou força depois que prefeitos e entidades iniciaram uma campanha para a liberação do recurso. Deixa eu chamar diretamente do Vale o nosso PC, que vem convivendo com a enchente há bastante tempo, ouvindo o relato desses trabalhadores, dos moradores. E o PC pode contar pra gente agora a importância da liberação desse dinheiro pra quem está nesta reta final de ano reconstruindo casa, comércio e por aí vai. PC, em que pé anda essa história? O dinheiro vem ou não vem? O FGTS será ou não será liberado para os atingidos pelas enchentes? Bom dia pra você! Bom dia, Fernando. Bom dia, Gabi. Bom dia a todos. Se depender de mim, tá liberado, viu? Tô na torcida por essa gente que sofreu demais em outubro, em novembro, os moradores da região do Alto Vale, região duramente castigada pelas enchentes de outubro e novembro. Mas vamos lá. Vamos explicar, então. Quatro dias depois do lançamento da campanha FGTS para todos, encabeçada pelos prefeitos do Alto Vale, organizada pela Amave, Associação dos Municípios do Alto Vale e do Itajaí, os deputados federais de Santa Catarina foram tratar, foram discutir o assunto com o ministro do Trabalho e Renda, Luiz Marinho. O encontro foi realizado nesta quinta-feira em Brasília. Participaram desta discussão os deputados federais do PT, Pedro Czai e Ana Paula Lima e o deputado do PL, Jorge Enguete. Os parlamentares catarinenses levaram ao ministro a reivindicação do Alto Vale. O pedido é para a liberação do FGTS para toda a população dos municípios que decretaram situação de calamidade pública. São 14 prefeituras, 14 cidades nesta situação que decretaram calamidade pública. O que que disse o ministro? O ministro Luiz Marinho falou o seguinte, vai avaliar o assunto e já iniciou um estudo de impacto junto à Caixa Econômica Federal. O governo vai fazer as contas, Fernando, para ver se dá para liberar o dinheiro que é do trabalhador, diga-se de passagem, mas que tem a gestão da Caixa Econômica Federal e é preciso lembrar também que existem regras por lei. O saque emergencial só pode ser feito para moradores que foram efetivamente atingidos por enchente. E neste caso, como os prefeitos do Alto Vale querem a liberação, pedem, reivindicam a liberação do FGTS para toda a população, será preciso, se o governo federal bater o martelo e atender à reivindicação, será preciso uma medida provisória para liberar o dinheiro. Mas é uma boa notícia, é um avanço. O governo federal sinaliza e estuda liberar o FGTS, como confirma a deputada federal de Blumenau, Ana Paula Lima. A Caixa Econômica Federal já fez a validação e também a liberação dos recursos para 67 municípios do estado de Santa Catarina, do SAC, da Maridade, dos trabalhadores que fizeram o cadastro e também tiveram as suas casas atingidas pelas águas, mas a reivindicação de alguns prefeitos é que seja liberado para todos os moradores de todos os municípios que foram atingidos pelas águas, independente se a casa foi atingida ou não. Vai haver um estudo do impacto econômico que isso vai acontecer, porque não é um caso isolado, nós temos que pensar o Brasil como um todo, mas há a intenção do ministro do Trabalho em fazer esse cálculo para o estado de Santa Catarina para poder viabilizar de repente um recurso que possam atingir esses municípios que foram, infelizmente, foram atingidos pelas águas. Deputada federal Ana Paula Lima que participou ao lado do Pedro Czai e do Jorge Enguetem dessa discussão com o ministro Luiz Marinho sobre a possibilidade de liberar o FGTS. Então tem um estudo, estão fazendo as contas, mas não foi falado em data em quanto tempo será realizado esse estudo para ver se será possível liberar o dinheiro para o povo que sofreu com as enchentes em outubro e novembro. E eu volto ao estúdio com você, Fernando, e com você, Gabi. Muito obrigado, PC. Qualquer novidade dessa liberação chama a gente aqui ao vivo no SBT. PC falando comigo direto de Blumenau. Atenção você que está em Chapecó, região oeste, você da grande Florianópolis, pessoal do norte, região do vale, ainda hoje eu vou falar sobre a falta de medicamentos. A gente descobriu aqui que sim, tem medicamentos em falta na rede pública. Mais uma vez, eu vou continuar denunciando essa história assim como fizemos ontem em Florianópolis. Agora, novos moradores aqui de Santa Catarina reclamando. O que diz o governo do estado? Segura rapidinho você que depende de remédio do SUS, que eu vou falar tudo para você. porque agora é hora da gente falar de um grande esquema de lavagem de dinheiro registrado aqui em Santa Catarina, mas que agora ganhou o foco para São Paulo, viu, Gabi? Um helicóptero foi apreendido em um hangar particular na cidade de Osasco, em São Paulo. A aeronave está avaliada em aproximadamente dois milhões de reais. A operação foi realizada em vários estados e tem ligação direta com os crimes de lavagem de dinheiro aqui em Santa Catarina. O Bastos está com a gente agora só no helicóptero dois bilhões de reais dinheiro sujo, dinheiro do crime, dinheiro que não foi declarado. Bastos, conta tudo ao vivo, bom dia. Muito bom dia, Fernando, Gabi e a todos que acompanham o SC Meio Dia. essa operação denominada Cifra Oculta pela Polícia Civil então que foi deflagrada na última terça-feira resultou então nessa apreensão desse helicóptero avaliado em dois milhões de reais. Essa aeronave estava em Osasco na cidade de São Paulo e deve chegar aqui em Chapecó nessa sexta-feira porque foi realizada essa operação contou com a participação também de policiais do Sair Front aqui da cidade de Chapecó também foram apreendidos nessa operação viu Fernando 24 carros de luxo imóveis saldos em contas bancárias criptomoedas que somadas chegam a 50 milhões de reais ao todo foram cumpridos 28 mandados de busca e apreensão aqui em Santa Catarina também nos estados de São Paulo Rio Grande do Sul Pará e também no Paraná a investigação identificou um sofisticado esquema de lavagem de dinheiro além de vários crimes como tráfico de drogas e organização criminosa dentre esses crimes inclusive investigados estão a aquisição e utilização de pessoas para movimentação de criptomoedas e de contas bancárias utilização de pessoas jurídicas fantasmas de acordo com o Sair Front aqui de Chapecó a operação é fundamental para identificar pessoas envolvidas no crime de lavagem de dinheiro aqui no estado de Santa Catarina essa aeronave apreendida que custa aproximadamente 2 milhões de reais deve chegar aqui em Chapecó ainda nesta sexta-feira Fernando Gabi voltamos ao estúdio uma grande operação aí né Felipe Bastos que com certeza terão outros desdobramentos a gente aguarda qualquer novidade entre em contato com a gente e volte aqui no meio dia obrigada pelas suas informações atenção o Kaique Guedes está em deslocamento neste momento para um posto de combustíveis de São José na grande Florianópolis flagrado pelo Procon com irregularidades a primeira informação que chega pra gente é que o valor e a quantidade de combustível não estavam aparecendo para os consumidores uma irregularidade grave segundo o Procon a gente está indo para lá agora ao vivo em instantes eu vou conversar com o Kaique Guedes direto da Grande Florianópolis aqui no SBT para você que vai abastecer o carro para o final de semana preste atenção na informação agora um grave acidente envolvendo dois caminhões na BR-282 traz a imagem para a tela foi no quilômetro 286 duas pessoas morreram infelizmente na manhã desta sexta-feira a colisão a colisão aconteceu entre a localidade de Salto dos Marianos e a cidade de Vargem lá na Serra Catarinense olha só como ficou o caminhão completamente destruído um dos veículos envolvidos você vê comigo na tela a carga foi para o chão trânsito interditado e por isso a Suiane conta para a gente agora mais detalhes da ocorrência e como é que está o fluxo de veículos na 282 neste trecho na 282 no trecho 286 conta tudo bom dia Bom dia Fernando bom dia a todos que nos acompanham no SCC Meio Dia pois é um grave acidente aconteceu no início desta manhã e aí já começaram a circular imagens dos dois caminhões que teriam colidido aí nesse trecho que é cerca de 30 quilômetros à frente da cidade de São José do Serrito aqui na Serra Catarinense uma localidade chamada Ermida bom a informação a princípio que nós temos é de duas pessoas que já foram confirmadas mortas mas as equipes continuam no local as equipes do corpo de bombeiros porque ainda podem ter mais vítimas presas às ferragens e a informação é de que por enquanto o trânsito segue interditado totalmente no local porque está sendo aguardado um guincho para a retirada desses caminhões que estão interrompendo o fluxo na rodovia então a informação também é de que seriam dois caminhões um deles de Orleans e uma das vítimas era um idoso e outro um homem que não tem a informação sobre a idade e aí além disso a outra informação que seriam dois caminhões carregados um deles de porcelanato e outro carregado de presunto então essas informações que nós temos até agora atualizadas mas como eu já ressaltei as equipes ainda estão trabalhando no local e talvez a qualquer momento pode-se ter mais informações de outras vítimas infelizmente nesse grave acidente que aconteceu na manhã de hoje volto com vocês muito obrigado Suiane de Lis grave acidente ainda tem movimentação lá na 282 veja comigo como ficaram os veículos completamente destruídos atenção você que vai subir a serra ali perto de São José do Serrito esta localidade onde o grave acidente aconteceu gente que violência dessa batida agora sete minutos faltando para o meio dia duas pessoas mortas e a Suiane acaba de informar ao vivo aqui no SBT ainda tem trânsito com interdição parcial polícia no local por conta da carga que você vê agora sendo retirada da rodovia vamos seguir a partir de hoje o SCC Meio Dia destaca um dos principais destinos turísticos aqui do sul do Brasil vamos percorrer algumas cidades e também alguns principais destinos locais e atrações Fernando Machado vamos conhecer a querida Balneário Camboriú é a série o que Balneário Camboriú tem de melhor você o que arriscaria de palpite você que é de lá Dona Gabi Ravasco qual é o seu cantinho preferido de Balneário Camboriú ah Fernando Machado é difícil escolher um cantinho só mas eu gosto das praias eu gosto também da facilidade de você ir para qualquer lugar a pé vai para uma loja vai para um shopping vai para uma praça vai para um parque enfim são inúmeras possibilidades e é uma cidade bastante acolhedora e maravilhosa não é à toa que muitos turistas acabam querendo ficar por lá viu eu tenho certeza que tem muita gente agora me assistindo com memória afetiva de Balneário Camboriú me conta aí será que você fez uma viagem 30 anos atrás para Balneário Camboriú hein será que você já passou pela cidade no período de Natal com as festas curtiu as praias o teleférico uma memória afetiva assim que você busca lá na memória que dá aquela vontade de viver novamente ah eu acho que é a facilidade de você ir para a praia sair da praia encontrar a família nessa época de fim de ano todo mundo reunido aquele espírito de curtir mesmo o verão e de dar facilidade de ter tudo ali pertinho da gente eu gosto muito de recordar o medo que eu passei na primeira vez que eu andei de teleférico o bondinho viagem da oitava série olha só em Balneário Camboriú e você o que lembra bom lembranças são ótimas mas o bom mesmo é poder curtir novamente Balneário está te esperando e hoje você começa a assistir uma série de 5 reportagens que vão mostrar é isso mesmo e hoje na estreia você não pede por esperar hein Gabi hoje na estreia vamos destacar Balneário Camboriú destino preferido dos brasileiros com muita paixão dos moradores e que também recebe com muito carinho aqueles que vêm de fora para a temporada de verão vamos conferir então a reportagem de Paulo César e Marcos Fernandes é olhando aqui de cima que a gente se impressiona ainda mais é de encher os olhos difícil não se encantar uma cidade abençoada por suas riquezas naturais e que atrai cada vez mais turistas de todos os lugares e esse pedacinho de paraíso de Santa Catarina ganhou fama a cidade se desenvolveu a construção civil expandiu atraiu famosos e é hoje uma potência turística imobiliária com o metro quadrado mais caro do país 10.549 reais uma terra valorizada e com torres imponentes uma cidade que está bem na foto e olha que a gente já visitou muitos lugares mas aqui se superou com certeza e a cidade também preserva e prioriza seu patrimônio ambiental no maior empreendimento turístico de Balneário Camboriú o verde da floresta na montanha dá as boas-vindas para quem vive a emoção de subir pelos bondinhos aéreos é a mata atlântica cercada pelo oceano e sua magia onde é possível ouvir a sinfonia da natureza os mirantes são outros show a parte o Alisson de São Bento teve o privilégio de conhecer as atrações do local a sensação é incrível a vista panorâmica o contato com a natureza o contato com o mar vale muito a pena é fantástico e se é para mostrar o que Balneário Camboriú tem de melhor são 10 praias no total uma das mais visitadas é a das Laranjeiras e o turista mineiro quando viu o mar de Balneário Camboriú pela primeira vez não teve dúvidas em afirmar bom demais na conta tão bom que o paranaense Everton decidiu fixar a residência por aqui apaixonado pela cidade já é moradora há 4 anos morar aqui é sensacional eu escolhi pela qualidade de vida aqui né que Balneário fornece basicamente isso emprego também tem bastante oportunidade e quem quiser trabalhar e se divertir o lugar é aqui pra quem curte aventura os brinquedos radicais garantem diversão e adrenalina em uma descida pela floresta e assim a cidade está preparada pra viver a maior temporada de todos os tempos hoje nós temos mais de 10 atrativos turísticos exclusivos de Balneário Camboriú que prendem o nosso turista então realmente é uma cidade completa o turista busca segurança natureza atividades sociais e bem estar ao lado da construção civil o turismo é hoje a principal matriz econômica de Balneário Camboriú e somente na próxima alta temporada a cidade deve receber 2 milhões de visitantes é negável essa terra é destino preferido de milhares de turistas e a paixão de moradores de muita gente que não abre mão da qualidade de vida que a cidade oferece e mesmo quando a cidade fica mais agitada e a mil durante o verão tem tranquilidade por aqui também até mesmo na praia central o ponte principal de Balneário Camboriú com direito a brisa do mar sombra e uma mesada de dominó ou bocha a beira mar para aqueles que preferem um pouco mais de esforço físico quem trabalhou uma vida inteira não tem do que reclamar é o caso deste catarinense de ponta serrada seus anata está 14 anos morando em Balneário Camboriú e hoje o sorriso revela que ele fez a escolha certa então vem aqui e se deliciar com as coisas boas que tem nessa cidade e é o que diverte os antigos os velhos os aposentados e eu faço parte disso aqui é o que Balneário Camboriú tem de melhor uma cidade com opções para se divertir ser feliz e não importa a idade é uma Balneário Camboriú para todos quem vem e visita se apaixona quem mora ama é um caso de amor à primeira vista união perfeita como Balneário Camboriú e o turismo que foram feitos um para o outro e amanhã tem mais hein aqui no nosso meio dia um beijo para Balneário Camboriú em dois minutos eu falo aqui no meio dia sobre a falta de medicamentos em dois minutos eu falo aqui sobre a falta de medicamentos em Santa Catarina eu acabei de falar amanhã tem mais Fernando mas amanhã é sábado por isso eu vou refazer a minha frase na segunda tem mais de Balneário Camboriú aqui no meio dia remédios a não ser que você quer vir amanhã ô Alexandre pode ser pode ser o Alexandre vem amanhã seguinte dois minutos eu vou falar vou denunciar outras regiões do estado com o mesmo problema de Florianópolis a falta de medicamentos segura aí dois minutinhos no sul do estado teve confusão um evento muito famoso conhecido para quem é apaixonado por mortos tem a imagem aí meio dia dois minutos veja comigo se tiver áudio pode subir deixa o povo de casa ouvir o que aconteceu aí a polícia militar a abordagem da PM fazendo a revista no sujeito de amarelo tem outros três lá na parede já no portão de pernas abertas levando a revista da polícia militar vai começar a confusão preste atenção no que vai acontecer abre a perna trabalho da polícia militar para revistar estes que neste momento aí estavam sob condição de suspeita para receber esse tratamento da polícia em condição suspeita agora o motivo a gente vai vai entender a partir de agora olha lá você está vendo tem áudio pode subir quantos a polícia foi colocando todo mundo na parede e aí começa a confusão veja comigo pode subir o áudio gritaria o pessoal colocando a polícia para correr e a polícia revidou a polícia revidou olha o momento em que essa motocicleta tenta atravessar aí e é o start desta confusão um evento muito famoso conhecido para quem é apaixonado por motos atrai motoqueiros motociclistas do Brasil inteiro a gente está falando sabe do que? do Moto Laguna porém como as imagens mostram o evento atraiu já no início uma polêmica que está viralizando vamos entender que confusão é essa gente Michael Marim está chegando comigo ao vivo direto de Criciúma no sul do estado primeiro a revista da polícia depois uma fila gigante de pessoas na parede também para a revista pela polícia militar e por último a confusão explica o que aconteceu meu caro Michael Marim bom dia bom dia Fernando bom vamos começar falando do evento em si né a cidade de Laguna está sediando mais uma edição do Moto Laguna esse evento começou ontem à noite só que esse vídeo que você mostrou agora a pouco da bagunça em Laguna na verdade começou na parte da tarde mas o evento Moto Laguna é um evento grande tradicional já aqui na região sul do estado e a tendência do evento de atrair pelo menos mais de 20 mil pessoas em 3 dias de evento é um evento tem shows é um evento que chama a família né para toda a família em si só que infelizmente ontem à tarde começou a circular em redes sociais os vídeos com relação a revista policial uma abordagem policial que a princípio teria sido truculenta então vocês estão vendo as imagens dessa abordagem policial realmente parece um pouco excessiva porém logo depois a gente passou a entender melhor os motivos o porquê que aconteceu essa abordagem policial dessa forma isso porque mais cedo os barteneiros haviam de certa forma chutado dois guardas municipais que tentaram controlar a situação da bagunça deles em via pública do município de Laguna eles acabaram chutando os guardas municipais conforme o vídeo que vocês vão ver agora olha só e aí Ah! 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 É, como a gente viu, por poucos agentes da Segurança Pública de Laguna, da Guarda Municipal, não foram agredidos por esse pessoal que fazia arruasse, então, em pleno centro da cidade de Laguna, né? E por conta disso, eles foram chamados até que caiu o local, porque as pessoas em volta, que moram em torno, começaram a divulgar em rede social a bagunça e, por isso, através de um vídeo, a gente consegue ver bastante a dimensão do corto de... quando eles estavam cortando o giro da moto. Enfim, um barulho muito excessivo, incomodando todos os moradores daquela região. Olha só o vídeo, foi divulgado em rede social. É, bom, nós procuramos a Polícia Militar para se pronunciar a respeito da abordagem que a gente mostrou agora há pouco, mas, infelizmente, a gente acabou não obtendo nenhum retorno por parte da Polícia Militar. Eu procurei também a organização do evento Moto Laguna, que acabou se manifestando, gravou um vídeo para a gente e fala agora a respeito dessa situação toda que foi registrada, infelizmente. É, claro, o evento em si, essa baderna aconteceu antes do início do evento. O evento começava às sete horas da noite, a baderna foi mais cedo, mas o organizador, o presidente da Moto Laguna, acabou conversando com a gente. Olha só. Esse público, esses arruaceiros que acabaram vindo para participar do evento, não são o nosso público-alvo. O nosso clube repudia totalmente esse tipo de atitude. Surge o nome do evento, é um evento com 25 anos de tradição. A gente é totalmente contra esse tipo de atitude. Deixar bem claro que foi fora do evento, antes do evento começar, o evento começaria às sete horas da noite. E isso aconteceu no período da tarde, praticamente aí um quilômetro longe do evento. Peço desculpa à população lagunense, não é o nosso público-alvo e as coisas vão melhorar. Hoje vai ocorrer tudo bem, tenho certeza que amanhã também. E só tenho a agradecer a compreensão de todos. É, na verdade, o que a gente mostrou para vocês agora nesse momento aqui é algo que parece um pouco irracional, na verdade, né? O que a gente acabou presenciando nessas imagens. Então a gente vai continuar acompanhando, ver o que vai acontecer de fato. O evento segue até sábado. Agora sim, deve ter uma organização melhor por parte da segurança pública do município de Laguna, que com certeza vai reforçar os trabalhos pelaquela região. Eu volto ao estúdio contigo, Fernando. Obrigado, Maicon Marinho, muito obrigado pela participação aqui. Bota de novo a imagem. Você tem policial militar em casa, não? Filho, marido, sobrinho, neto. Presta atenção no que eu vou falar aqui. Bota comigo a imagem. Pode filmar e mandar para eles. Pode filmar e mandar para eles. Bota comigo a imagem aqui rapidinho. Bota a imagem comigo aqui. Comigo. Meio dia 8. Qualquer vídeo hoje que aparece a polícia militar viraliza na internet. As críticas começam sem ninguém entender nada. Sem ninguém entender o contexto. Tudo é polícia agressiva. Quem é que dá a cara tapa para enfrentar bandido ou ter que lidar com vândalo para garantir a segurança de você que está em casa? Aí pega o vídeo, tira de contexto, viraliza na rede social, sobra para a polícia militar. Ah, Fernando, mas então quer dizer que a polícia militar está acima de qualquer coisa? Claro que não. Agora não me venham com acusações falsas, com vídeos fora de contexto, que aliás estão dentro do protocolo da polícia militar. Vão criar vergonha na cara. Continuem. Continuem falando mal da polícia militar para vocês verem onde vai parar a segurança de Santa Catarina. São esses caras que vão para as ruas todos os dias para ter que lidar com gente desse tipo aí. É criminoso? Não é. Aí vamos para a internet. Pô, Fernando, mas também não são criminosos. Mas faz sentido você tirar o sossego de uma cidade como Laguna Turística para ficar acelerando moto? Faz sentido isso, gente? Vai botar carro de som no meio da rua? Quatro horas da tarde? Vão criar vergonha na cara. Quer fazer o evento? Tá tudo bem. Faz um local fechado, você quer torrar o teu pneu, a tua gasolina, o motor da tua moto? Faz o que você quiser. Só não incomoda a vida de ninguém, pô. E não ataca a segurança pública, a guarda municipal e a polícia como foram neste caso? Porque você mesmo daqui a pouco pode precisar deles. É inaceitável pegar qualquer vídeo fora de contexto e taca-lhe o pau na polícia militar. Continuem fazendo isso. Para ver onde vai parar a segurança do Estado. Vergonhoso? O evento é respeitado, atrai turistas, movimenta a cidade, rede hoteleira. Essa é a diferença. Do motociclista para o motoqueiro. Em qual posição você está? Vamos falar da denúncia da falta de medicamentos aqui em Santa Catarina, dona Gabi. O acesso aos medicamentos deve ser garantido pelo poder público. Mas a população de várias regiões está denunciando que falta remédios. Pois é. Ontem a gente mostrou aqui a situação de Florianópolis. Agora, gente. Inclusive pegar aqui a mensagem da dona Lisiane, nossa produtora, Lisiane Bach. Que confirmou para a gente agora novas denúncias. Ana Cristina Sander, de Chapecó. Débora Hilsen-Chai, de Jaraguá do Sul. Marcelo Freitas, de São José na Grande Florianópolis. Karen Orroslan, de Garuva. Depois que a matéria foi exibida, nesta quinta-feira, eu fiz um apelo aqui no SBT. Se você está passando pelo mesmo problema, denuncie. Use o SCC10 para isso. Chegaram essas quatro mensagens. De regiões distintas de Santa Catarina. Se você que está me assistindo hoje, também está vivendo com a falta de medicamentos. O espaço é scc10.com.br. Fale conosco. Tem uma pessoa agora esperando a tua mensagem. Bora falar com o Tiago? Vamos sim, Fernanda. Existem pessoas que dependem de vários tipos de medicamentos. Vamos entender essa história. O que o poder público fala. Porque é uma questão que deve ser tratada com prioridade. A saúde pública aqui de Santa Catarina. Tiago, bom dia com você. Oi, Gabi. Pois é. Vocês estavam relatando bem essa situação. Desta matéria que ontem foi veiculada, feita pela Júlia Matos. E ela mostrou bem a necessidade do Maurici. Pegou um exemplo só. O Maurici tem um filho que sofre de convulsões e está em busca desse medicamento há mais de duas semanas. E ele não existe. Ele não está à disposição. E por isso ele chamou a reportagem e a gente foi até o local. Pois bem. Depois dessa veiculação, diversas outras pessoas entraram em contato, como o Fernando relatou agora. Mas é muita mensagem chegando porque está faltando medicamento, sim, em diversos pontos. Não só aqui da capital, mas em todo o estado. São mais de 20 medicamentos na rede pública que estão faltando na rede pública. 20 medicamentos que estão faltando na rede pública, melhor dizendo, tá? E diante dessa situação, tem um QR Code que está na tela que você tem acesso a todos os medicamentos que estão em falta. Para você que precisa já saber que se você chegar em tal região, não vai ter. O que diz a prefeitura em relação ao medicamento do seu Maurici? Bom, ao medicamento do seu Maurici, do filho do seu Maurici, ele disse que, ela disse que aguarda a entrega do remédio por parte do fornecedor com previsão de chegar na próxima semana. E também, em relação aos outros medicamentos que estão em falta, ela disse que, a prefeitura disse que faz o monitoramento e dá os encaminhamentos necessários para o reabastecimento dos itens. Inclusive tomando providências em casos de atraso, como notificações e tudo mais. O fato é que a gente já tratou sobre esse problema diversas vezes e fica aquele jogo de empurra. Na situação de que a responsabilidade por parte de alguns medicamentos é sim do Ministério da Saúde, mas a prefeitura tem que fazer a cobrança e tudo mais. Fernando, Gabi, nós entramos em contato com o Ministério da Saúde, já sabemos que esse medicamento, semana que vem a prefeitura diz que está aqui. Está errado? Está. Mas já deu aí a notificação de que estará por aqui. Agora, o Ministério da Saúde é que nós queremos ouvir. E esses outros remédios, quando está previsto? Porque algumas ocorrências, diz inclusive na nota, que existem licitações desertas. Licitações desertas para a compra desses medicamentos. Mas aí eu pergunto, Fernando, para tantas coisas existem compras emergenciais? A gente já viu tanto. Será que a saúde não é uma delas? Será que as licitações desertas, elas são justificativas para que pessoas que precisam, que necessitam desses medicamentos, fiquem sem? Bom, aí entra o Ministério Público, aí entra a mandar comprar o remédio, só que até tudo isso andar, embora seja um pouco mais rápido que a licitação, demora também. Enfim, o Ministério da Saúde ainda não respondeu sobre esse questionamento sobre esses medicamentos, esses 20 que estão faltando, que é por competência do Ministério da Saúde. A gente está aguardando ainda, viu? Mas fica ainda a pergunta. Será que não pode comprar emergencialmente isso? A população continua sofrendo. Quem paga é sempre a população, né, Fernando? Muito obrigado, viu? Tiago Pires, direto da Policlínica Municipal no Centro. A denúncia de falta de medicamentos vai agora. Se tiver o site, pode colocar aqui, Jean. scc10.com.br. É só clicar na aba Fale Conosco, deixa lá o seu nome, a cidade e a mensagem. Fernando, está faltando remédio X, está faltando remédio Y. E a gente vai buscar respostas assim como estamos fazendo para esses casos que já chegaram por aqui. Vamos seguir com o SCC Meio Dia. Imagens impressionantes mostram um ônibus em chamas na cidade de Joinville. Você confere as imagens desse incêndio, a gente percebe um grande volume de fumaça e fogo também consumindo todo este ônibus. Esse incêndio aconteceu na tarde de quinta-feira e vamos tentar entender se alguma pessoa ficou ferida, como isso aconteceu, se esse veículo estava em funcionamento, se estava estacionado. Vamos chamar para dividir tela comigo a repórter Jade Olímpio, que chega com outras informações ao vivo para a gente aqui no Meio Dia. Jade, com você. Bom dia, Gabi. Bom dia, Fernanda e a todos que nos acompanham ao vivo aqui no SCC Meio Dia. Olha, Gabi, a avaliação inicial, respondendo a sua pergunta, a gente conversou com a assessoria de imprensa do transporte coletivo, que informou para a gente que a avaliação inicial seria uma pane elétrica que ocorreu no ônibus. E olha, exatamente, o incêndio atingiu o ônibus, conforme você disse, no fim da tarde da última quinta-feira, aqui em Joinville. O caso aconteceu na estrada do Quiriri, no bairro Pirabeiraba. O Corpo de Bombeiros Voluntários de Joinville foi acionado ali por volta das 5h25, foi mobilizado e atendeu a ocorrência e foi necessário nessa ocorrência, Gabi, 4 veículos dos bombeiros para conter as chamas. A empresa que administra o transporte coletivo informou, por meio da assessoria, conforme eu disse, que havia passageiros no ônibus, mas que todos conseguiram sair a tempo e ninguém se machucou, Gabi. Segundo a empresa, conforme eu disse também, as causas serão investigadas, mas a avaliação inicial é que tenha havido realmente uma pane elétrica. Por imagem, né, que circula nas redes sociais, a gente consegue ver agora ao vivo, é possível confirmar que o veículo ficou completamente destruído por conta dessas chamas. A gente vai seguir acompanhando, sem feridos, e também a avaliação inicial é que houve pane elétrica. Eu volto com você, Gabi. Que susto, hein, Jade? Por sorte, ninguém ficou ferido nesse incêndio. Quando a gente olha uma imagem de um ônibus pegando fogo, a gente imagina que estava estacionado, alguém fez isso, mas uma pane elétrica com pacientes, com pessoas dentro, eu imagino o susto que essas pessoas vão passar, por sorte, todas bem. Obrigada pela sua participação, logo a gente volta a conversar. Meio dia 18, vou pedir a sua atenção, você que está na grande Florianópolis, nesse momento tem polícia, tem PROCON, tem um posto de combustíveis flagrado com irregularidade. Você vai abastecer seu carro? Olha aí a imagem da irregularidade flagrada pelo PROCON, viu, Gabi? Isso está acontecendo agora de manhã, a polícia no local, também os profissionais do PROCON. Para averiguar essa situação, vamos entender que tipo de irregularidade esse posto de combustíveis estava cometendo. Vamos ao vivo até lá conversar com o repórter Kaique Guedes, que está acompanhando toda essa situação em São José. Oi, Kaique, o que você tem para nos contar por aí? Olá a todos que acompanham o SCC Meio Dia. A operação, ela segue aqui neste posto de combustíveis na cidade de São José. Posto este que fica bem próximo da BR-101 e também da BR-282, conhecida como Via Expressa, e ao meu lado está a Clarice da Costa, ela que é diretora do PROCON municipal e já vai esclarecer toda esta situação que começou a partir de um trabalho do PROCON anteriormente. Olá, exatamente. A gente já veio fazendo fiscalizações aqui constantes e após algumas verificações da bomba de gasolina, depois nós tivemos denúncias da parte do GNV. monitoramos o posto por duas semanas e hoje chegamos aqui e fizemos o flagrante. Nós podemos observar aqui que a bomba, ela está lacrada, a bomba de GNV está lacrada e o trabalho, além da participação do PROCON, ele conta com a Polícia Civil, isso porque a partir de agora segue uma investigação. Doutor Galeno, responsável por este trabalho aqui no posto de combustível de São José, como acontecem agora, acontecem os trabalhos, o inquérito policial? Bom, a Polícia Civil agora vai instalar o inquérito policial para elencar mais indícios da participação do preso, que teve uma pessoa conduzida, foi apreendida uma certa quantidade de engenheiro, ele já confessou, já contou como funcionava esse esquema, e agora nós instauramos inquérito policial, outras provas vão ser coletadas para a gente poder finalizar isso e poder responsabilizar os culpados, né? Por esse golpe que está sendo dado contra toda a coletividade. Para que o pessoal de casa possa entender, portanto, o que acontecia aqui. Havia a bomba de GNV, o gás natural veicular, aqueles carros movidos a gás, a pessoa chegava para abastecer e tinha um preço fixo. O gás, ele não era medido em quantidade, valores, por esta bomba. É, realmente, os motoristas de Uber, né, já sabiam desse esquema, tanto é que quando a gente chegou aqui, tinha um diverso já esperando para serem abastecidos os veículos. E por cada abastecimento, o frentista cobrava 50 reais. Mas, independente do valor ali, da quantidade, se era o preço tabelado ali, fixado ali. E a quantidade em dinheiro que ela foi apreendida, citada pelo senhor, também, ela tem um diferencial, né? Porque ela estava, de certa forma, escondida e em uma mochila. É, realmente, a gente conseguimos localizar essa mochila. Tinha esse valor, como já tinha falado antes. O dinheiro bem picado ali, várias notas de 50 reais, que caracterizam bem o que ele tinha nos contado, né? Que cada abastecimento era cobrado o valor de 50 reais. Esta pessoa, portanto, já está presa e agora seguem os procedimentos legais. Isso, ele foi autuado em flagrante, vai ser instalado em inquérito policial. E a fiscalização continua. Junto com o Procon de São José, a Polícia Civil, a Operação Conjunta. A gente espera identificar mais postos e combater esse tipo de crime. Qual é o crime que ele foi autuado? Bom, crime contra o consumidor. Foi encontrada certa quantidade de droga também. Vamos ver se ele vai ser autuado em flagrante por tráfico de drogas. Enfim, são diversos crimes, né? E agora, durante a sexta-feira, a tarde de sexta-feira, a gente... Vamos concluir esse inquérito policial. Bom, antes de nós encerrarmos, Clarice, eu gostaria que a senhora fizesse um alerta aos consumidores, aos motoristas, para que acabem não caindo em situações como esta. Como o doutor Galeno, ele acabou de adiantar, a pessoa chegava, pagava um valor fixo e não sabia se estava realmente recebendo por aquilo que pagou. Então, gostaria que a senhora falasse, desse algumas dicas. Sim, exatamente. O consumidor, sempre que for abastecer, ele fique atento ao visor da bomba, verifique se realmente está correndo ali a quantidade de litros, para ter certeza que o valor que você está pagando está entrando no seu tanque. Então, fique muito atento. E sempre que houver alguma coisa que você desconfie, nos procure, faça denúncia, porque hoje a gente só está conseguindo combater essa fraude aqui graças a várias denúncias que nós recebemos. Aí fica o nosso WhatsApp, que é o 984-77-7790. Qualquer informação, principalmente agora, nesse momento, que vai surgir várias outras fiscalizações e impostos, se já tiverem algum indício e puderem nos passar. Mas, assim, o principal, fiquem atentos ao visor da bomba de combustível sempre. Muito obrigado, Clarice. Eu volto, portanto, com vocês. Fala, Fernando. Caique, agradecer aí a Clarice e também o delegado Galeno. Parabéns pelo trabalho. Olha que brilhante trabalho do Galeno, do Procon. Bom, vamos voltar ao delegado Galeno rapidinho. Já chama ele para o teu lado aí, que a gente ficou com algumas dúvidas aqui, que é muito importante a gente esclarecer, para que não responsabilizamos aqui, né, ou induzimos as pessoas a pensar e fazer um pré-julgamento errado de quem está envolvido. Vamos lá. O que que restou de dúvida para a gente? Quem é que está envolvido nesse esquema? É o dono do posto ou é o frantista contra o posto? Ficou uma dúvida aqui, porque o delegado falou o seguinte, o motorista de aplicativo já chegava com 50 reais, sabendo que ia abastecer 50 reais. Quer dizer, o motorista sabia que ia ser beneficiado de alguma forma, o dinheiro ia para quem? Ia para o frantista ou ia para o dono do posto? Quem é o errado nessa história, hein, Kaique Guedes? Claro, Fernando, já vou esclarecer isso agora aqui com o doutor Galeno. Doutor, gostaria que o senhor esclarecesse, a pedido do nosso apresentador, Fernando Machado, um pouquinho desta situação, porque o senhor falou que o motorista já chegava, sabendo que iria abastecer. Quem foi encaminhado para a delegacia foi o frentista. Então, diante deste cenário, é claro que falarmos em culpados neste momento é difícil, mas, assim, quem está sendo investigado? É a pessoa do frentista, um eventual gerente, até mesmo o dono do posto, e gostaríamos de saber também se os próprios motoristas já sabiam que haviam irregularidades nesta situação. Bom, com relação aos motoristas de aplicativo, conversando com todos que vieram abastecer hoje, a gente conseguiu constatar que eles já sabiam. Tanto é que a fila era enorme para abastecer e era para abastecer no mesmo horário que esse frentista que foi preso trabalhava. Então, os motoristas já sabiam dessa situação. Todos os motoristas foram identificados, conseguimos a qualificação de todos, eles vão ser intimados para prestar depoimento com relação a essa fraude. E, a princípio, o frentista era operador desse esquema, mas o responsável pelo posto também está sendo investigado, vai ser intimado para responder ao inquérito policial, para ser interrogado. Enfim, eu consegui falar com ele hoje, ele ligou para o frentista, eu atendi o telefone, ele disse que não viria, mandaria um advogado aqui, o advogado não veio. Enfim, ele vai responder ao inquérito policial também, ele e o frentista. Muito obrigado pelo esclarecimento, doutor. Fernando, portanto, agora eu volto contigo aí no estúdio, após a palavra do delegado doutor Galeno, aqui de São José. Agora eu quero mais uma questão, Kaique. A rua que você está, para ficar bem claro onde é esse posto, por gentileza. Fernando, eu estou, portanto, delegado, inclusive, corrija-me se eu estiver errado, esta é a Rua João Grumichi, certo? Aqui é conhecida como a Geraldo Roçado, certo? Isso, essa é a Rua, o João Grumichi. Portanto, Fernando, Rua João Grumichi, aqui, Nereu, mostra lá o fundo para o pessoal de casa, Rua João Grumichi, conhecida como a Geraldo Roçado, aqui na cidade de São José. Também conhecida pela minha rua, viu? Meu caro Kaique Guedes, também conhecida pela minha rua. Já abasteceu lá, Fernando Machado? Muitas vezes. Pois agora. Muitas vezes, mas o meu carro não é GNV. Na verdade, eu abasteço muito, minha casa fica um pouco mais para cima aqui. Olha, vou te falar, hein, Kaique. A impressão que a gente está tendo agora, primeiro agradece o Galeno, pelas entrevistas esclarecedoras, por ouvir os nossos questionamentos, e parabéns pela ação. Está aparecendo aqui, né, para um leigo em investigações, que era um esquema do frentista com o gerente. Não parece alguma coisa assim? Que o dono do posto também está sendo lesado. Porque, pensa comigo, você de casa, os motoristas de aplicativo fazendo fila para abastecer com 50 pila. O que dá para entender? Dá para entender que eles pagavam 50, então, e o frentista enchia. Enchia. Ou seja, se tinha fila para o motorista abastecer, porque era vantagem para o motorista de aplicativo abastecer lá. E não desvantagem, era vantajoso. Se tinha fila, o povo sabia do esquema, perceba como a gente está invertendo agora a lógica. Antes a gente estava acreditando que era o quê? Que era... Que era o consumidor lesado. Ele pagava mais e ganhava menos. Isso. Agora eu já estou entendendo outra coisa. Ele pagava menos e ganhava mais, porque o dinheiro ia para quem? Para o frentista, para outros funcionários. O frentista foi preso, hein, gente? Não tem nome de ninguém aqui, mas o frentista está preso. Olha que situação. Mas as orientações do Procon é para ficarmos atentos em relação à bomba. Então, será que não tem consumidores que foram prejudicados para outros serem beneficiados? É verdade. Eu também... Aí está. Pois é. O que dá para a gente concluir é que tinha um grande esquema nesse posto. É movimentadíssimo. Lá no fundo, a via expressa, gente. Quando está passando o caminhão lá, ó, alça de acesso à via expressa em Florianópolis. Está vendo lá? O Nereu vai focalizando agora. Você está vendo lá a via expressa, tem um shopping grande ali. BR-101, ó. Onde passam os carros agora, BR-101. E a alça de acesso aí onde está essa van para Florianópolis. Quer dizer, um posto importantíssimo que nesse momento está com esse problema de investigação, esquema descoberto pelo PROCON e pela polícia. E tem frentista preso. A gente acompanhando isso de muito perto. E caso haja novos desdobramentos aí nessa investigação, que também deve apurar a situação de outros postos de combustíveis, a gente volta a avisar você aqui no ECC Meio Dia. Fernanda, eu queria te fazer uma pergunta. Você já se deu conta que faz cinco meses que você trabalha comigo? Cinco meses. Passou rápido, né, Gabi? Passou muito rápido. Esse ano todo tem passado muito rápido, né? É verdade. Por que será, hein? Já percebeu que já é Natal, gente? Natal já é semana que vem. Pois é, não sei se é uma impressão nossa, se você de casa também tem essa sensação, e se é uma coisa individual, ou se está todo mundo no mesmo barco, achando que está passando rápido demais. A nossa equipe de reportagem foi ouvir especialistas, tentar entender por que essa percepção em que o tempo está passando mais rápido. Oi, moça. Olá, tudo bem? Pode dar uma palavrinha pra gente? Pode dar uma palavrinha atrasada, moça. Estou com pressa, estou atrasada pro colégio. Desculpa. Estou com pressa, estou atrasada. É assim que as pessoas vivem, correndo contra o tempo. Como assim já é Natal? Parece que foi ontem que estávamos comemorando a Páscoa. Tudo passa rápido demais. O tempo, ele não anda, ele voa. Mas por que temos a sensação que ele passa tão depressa? Porque a gente está correndo atrás do tempo, correndo atrás do vento, só que na verdade eu estou focada no ter e não ser. Eu não estou vivendo, eu não estou aproveitando o meu tempo. Por que que quando eu saio pro almoço, eu mesmo assim preciso estar ali com o celular, com a sensação de que vão precisar de mim? Peraí, eu tenho o direito de parar, de descansar, de respirar. Até porque o nosso cérebro, ele não está preparado pra fazer várias coisas ao mesmo tempo. A gente faz, só que o nosso foco fica dividido. Entre fazer a comida, entre olhar o celular, entre olhar o filho. E aí, na verdade, eu acabo não fazendo nada direito. E a sensação que eu tenho é que eu sempre tenho coisa pra fazer. Na rua, isso se confirma. Já estou com 31 anos e ia trabalhar 9 anos no mesmo lugar. E ontem mesmo eu estava conversando com as minhas amigas. Já estou aqui há 9 anos, entrei e tinha 22. E estou com 31, duas filhas, uma de 15, uma de 2 anos. E o tempo passa e a gente não vê. A gente para pra pensar, né, quando vê Natal. Como? As lojas já estão todas decoradas. Eu comprei coisa já pro Natal. A minha nora já montou o pinheirinho em plano no final de outubro pra novembro. Então, assim, o tempo está correndo demais. A gente sente isso na nossa saúde. A gente sente isso no passar com as pessoas, né. Ó, não fui visitar tal pessoa. Poxa, já faz três meses. E agora já é Natal de novo. Então, é... tá voando. Tá voando o tempo. Não tá nem correndo. Isso tá voando. Correria e tal. Às vezes a gente não para pra analisar algumas coisas. Quando vê, já é final do ano. Daqui a pouco já é Natal, Réveillon. Se tivesse umas 48 horas por dia aí, a gente ia render mais. E se o dia tivesse mesmo 48 horas? Será que a sensação seria diferente? A sensação que nós temos é que nós não temos tempo suficiente. Mas se te desse mais 24 horas, se você tivesse 48 horas, você teria a mesma sensação. Porque não é o tempo em que eu tenho. Mas é o que eu faço com o tempo que eu tenho. A gente já chegou? Não! A gente já chegou? Não chegou, não! A gente já chegou! A correria do dia a dia acaba por fazer com que as pessoas não parem para olhar realmente para si e entender que todos precisam de um tempo e que correr atrás dele não é o ideal. Muita coisa para fazer em um curto período de tempo. Ai, os meus bigodes! É tarde, é tarde, é tarde! É tarde! Tão tarde até que arde! Ai, ai, meu Deus! Ai, meu Deus! É tarde, é tarde, é tarde! E de que maneira transformar o tempo de inimigo para amigo? Eu tenho o direito de descansar. Eu tenho o direito de deitar, de relaxar, de ver o meu filme preferido, de comer a pipoca. Eu tenho esse direito, sabe? O primeiro ponto. Depois é entender que a gente precisa equilibrar as nossas tarefas. Eu preciso trabalhar, eu preciso estudar, isso é fundamental. Nós não estamos dizendo que você não precisa fazer, mas eu preciso encontrar o equilíbrio. É, já está na minha hora também. Mas fica a dica, para que possamos olhar muito mais para as coisas ao nosso redor e para nós mesmos. E muito menos para o relógio. Assim, com certeza, vamos aproveitar muito mais a vida e o tempo. Boa semana! Começou hoje e vai até o próximo domingo mais uma edição da Expo Amp. O evento que reúne empresários associados da Amp, a Associação de Micro e Pequenas Empresas de Blumenau, é uma ótima oportunidade para a troca de experiências. E que pretende criar um ambiente favorável aos negócios. Vamos ao vivo conversar com o nosso homem de negócios, o querido e abençoado PC Direto de Blumenau, que vai nos mostrar essa feira e explicar melhor para a gente o que tem por aí, né, PC? Boa tarde! Boa tarde! Não é Black Friday! Não é Torra Torra! Nem liquida tudo, nem fecha portas! São os produtos que fazem parte da nossa história, produzidos pelos talentosos artesãos da cidade e que estão aqui em um shopping da região norte da cidade, expondo seus produtos em mais uma edição da Expo Amp. Vamos mostrando, e olha o detalhe, olha só, Gabi Ravasco, você já viu, vamos mostrar para todo o estado. Papel higiênico natalino, aqui tem também. Olha cada detalhe, olha o capricho, olha cada coisa bacana, presentes. E essa é a época do ano para presentes, decoração, artigos, artesanato de primeira, acima do ótimo, tem aqui na Expo Amp. Vem comigo, Marcos Fernandes, porque aqui, ó, desse lado. Gabi, você topa um licor fino de maracujá, folha de figo, nossa senhora, nossa senhora, pêssego, café, morango, banana, butiá, Fernando. Coco, chocolate com avelã, licores finos, cerveja, que mais? Aqui equipamentos para estética. E aqui está ele, nesse espaço aqui, ó, tem a bancada das entidades que prestam serviços aos associados da Amp. A Associação das Micro e Pequenas Empresas, que é a entidade que organiza a Expo Amp. E esse evento tem esse objetivo, dar oportunidade, gerar oportunidade de negócios aos associados. E o que mais, presidente? Boa tarde. Boa tarde, PC, telespectadores. A gente quer, além de dar oportunidades aos associados a colocar suas virtudes empresariais em voga, né, numa exposição, a gente quer dar entidades de suporte. Aqui tem o SEBRAE, aqui tem o SENAC, aqui tem o SENAI, aqui tem a Praça do Empreendedor, que é da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Inovação. Então, a gente quer dar exatamente suporte ao empresário. Ou seja, informação, prestação de serviço, orientação para abrir empresa. Exatamente. Na Praça do Empreendedor que está aqui, você pode vir tirar qualquer dúvida com relação à tua empresa. Isso hoje, amanhã e depois, até domingo, né, a gente vai estar aqui. Então, tem várias, o Centro de Inovação está aqui com a gente, são várias entidades que suportam o empresário. E muitas vezes ele desconhece que esse suporte pode ser dado para ele, né. Qual o horário da Expo Amp, então? Começou hoje? É, hoje vai até as 22 horas, amanhã também até as 22 horas, que é o horário do shopping, e domingo até as 20 horas, né, que é o horário que o shopping funciona. Então, venham aqui, venham ver os nossos produtos e venham tirar suas dúvidas. Venham ter consultoria em gestão, tudo gratuito. Venham trabalhar com o Blue Sol, com o pessoal do Cicred também. Venham aqui para conhecer o que nós, da Amp, do Menal, temos a oferecer para os empreendedores. Muito bem, Norte Shopping, tá, é o shopping da região norte da cidade, na BR-470. Para fechar, presidente, me fala, 2023, como é que foi o ano para os empreendedores aqui da cidade, os micro e pequenos, das micro e pequenas empresas? Os grandes empreendedores, os guerreiros, os guerreiros resilientes que são, sobrevivemos. Seis enchentes em 45 dias, o final do ano totalmente conturbado, mas estamos aqui. E com muita disposição, PC e telespectadores, para vir 2024, um grande desafio, e vamos fazer, desse limão, vamos fazer uma bela limonada, não tenha dúvida. Amém, Deus abençoe, presidente, grande abraço, então, Expo Amp, até domingo aqui no Norte Shopping. Voltamos ao estúdio, com você, Gabi Ravasco, Fernando Machado, um final de semana abençoado e acima do ótimo. Gostei da empolgação, PC, e que bacana ver essa exposição com os micro e pequenos empresários aqui de Santa Catarina, que sofreram tanto ao longo de 2023. Você que está na cidade de Blumenau, se quiser ir nessa feira, no Norte Shopping, para ajudar esses empresários, tem bastante coisa bacana por lá. Fernando? Meio dia e 39, está quase começando o esporte. Agora, pessoal, vem cá. O que Santa Catarina tem, que é uma maravilha para quem mora aqui? Responde para mim, quero ver. Belezas naturais? Tem. Povo trabalhador? Tem demais. Passa da conta. E sabe o que mais? Mais de 450 agências do Cicobi. O Cicobi, que é a instituição financeira com o maior número de agências em todo o Brasil, só aqui em Santa Catarina. Presta atenção. Mais de 450 agências. Isso é bom para você, que tem conta no Cicobi, e bom também para todo mundo. Até para quem não tem, sabe por quê? Porque onde tem agência do Cicobi, tem transformação social. Tem investimento na comunidade. Tem retorno para toda a região. Quanto mais o Cicobi cresce, maior é o número de pessoas que têm acesso a serviços financeiros com todas as vantagens do cooperativismo. Um modelo mais justo, interessado em você e não apenas no seu dinheiro. Já são mais de 7 milhões e meio de pessoas que escolheram fazer parte do modelo financeiro transformador do Cicobi. Abra sua conta, você também. Cicobi, mais que uma escolha financeira. Acontece logo mais, nesta noite, o desfile natalino de Chapecó. O evento vai reunir cerca de 58 veículos natalinos e quase 700 pessoas envolvidas na principal avenida da cidade. Vamos para lá saber se a gente já consegue ver uma prévia do que espera esse desfile natalino. O repórter Felipe Bastos está por lá, já acompanhando. Felipe, o que eu posso dar de notícia boa para você é que não deve chover por aí, viu? O desfile pode ser um sucesso. E você, o que tem aí que dá para mostrar para a gente agora? Olha, Gabi, essa notícia é muito boa porque o pessoal está bastante apreensivo e preocupado por causa da chuva. Nesse momento tem um vento bem forte agora aqui, mas se tu falou que não tem previsão de chuva, então o pessoal pode vir para cá. Desfile que começa a partir das 7h30 da tarde no calçadão aqui da cidade, percorre as principais ruas pela avenida, principalmente Getúlio Vargas, e vai terminar aqui, na frente da catedral, onde está sendo montado, nesse momento, o palco para a apresentação do grupo Soul Art, aqui de Chapecó, que vai fazer o encerramento desse desfile natalino, viu? Cerca de, então, 700 pessoas devem participar do desfile, que vai contar ainda com pelo menos 18 entidades. Um detalhe importante, viu, Gabi? A Guarda Municipal já enviou um alerta de que a avenida Getúlio Vargas vai estar bloqueada a partir das 6h da tarde. Nesse mesmo horário, as ruas Benjamin Constant e Marechal Deodoro também vão ficar bloqueadas, todas aqui no centro, viu? A orientação é para que os motoristas utilizem rotas alternativas, como as ruas Uruguai e Avenida 7 de Setembro. Essa vai ser a segunda edição do desfile natalino. A primeira foi no ano passado e reuniu entidades como a PAI, a Devosk, a Associação de Surdos de Chapecó, Programa Viver, Verde Vida, Lions, Cruz Vermelha, Escoteiros, além de grupos de carros antigos. Agora, é claro, a presença do papai e também da Mamãe Noel também está confirmada para o desfile. 7h30 da noite, todo mundo aqui no centro de Chapecó para acompanhar esse desfile natalino, segunda edição aqui na cidade. Gabi, voltamos ao estúdio. Coisa boa, Felipe! Olha, vai ser incrível esse desfile, eu amo esse espírito natalino. Obrigada pela sua participação e eu disse que a previsão não indicava chuva hoje em Chapecó. Vamos conferir então como fica o tempo em Santa Catarina. Hoje o sol deve aparecer em todo o estado. A frente fria que estava atuando, trazendo chuva, se afasta de Santa Catarina e um sistema de alta pressão toma conta. Com isso, o tempo firme retorna, principalmente já retorna para o oeste, meio-oeste, serra e também no Vale do Itajaí. Já para quem mora no litoral catarinense e áreas próximas, ainda há chance de pancadas de chuva ao longo desta sexta-feira. Mas gradativamente essa condição melhora e o sol volta a aparecer para todo o estado. Os ventos sopram de sul-sudeste com intensidade moderada entre a região de Florianópolis, Baixo Vale e Litoral Norte. As rajadas ficam entre 50 e 70 km por hora. Já em relação às temperaturas, elas não sobem tanto como nos outros dias. A gente pode perceber o meio-oeste, 24 graus e o oeste catarinense, máxima de 26 graus. São as maiores temperaturas desta sexta-feira. No restante do estado, um tempo mais ameno. Sul do estado, 22 graus. Grande Florianópolis, 23. Vale, 24 graus. Perdão. Vale do Itajaí, 23 graus. Norte, Serra Catarinense, máxima de 21 graus. Para amanhã, sábado, o dia será marcado por bastante nebulosidade. O sol aparece sim. Tem muita gente me perguntando do sol no fim de semana. O sol pode até aparecer no sábado, mas muitas nuvens. Principalmente do meio-oeste, em direção ao litoral e norte do estado. Por conta da umidade que vem do oceano e joga para o continente. Nessas regiões, não se descarta a ocorrência de chuviscos e passageiros. Em relação ao mar, segue agitado no sábado. É muito importante a atenção de pequenas e médias embarcações entre o litoral sul e a grande Florianópolis. Em relação às ondas, também teremos picos de 2 metros de altura. Já as temperaturas para sábado, a máxima, as máximas, elas vão variar entre 20 e 26 graus. Mínima, as mínimas entre 11 e 13 graus. Vai ser um pouco mais ameno. Já no domingo, muda tudo de novo. E a chuva volta a aparecer. Infelizmente, para quem não aguenta mais chuva, é uma trégua bem pequenininha. Inclusive, são esperados temporais em áreas do extremo-oeste. Esses temporais podem se espalhar para as outras regiões ao longo do dia. Podem ocorrer no domingo também destelhamentos, queda de galhos e árvores e alagamentos pontuais. Com relação às temperaturas, caem ainda mais. Máxima de 23 graus para domingo, Cristiúma, Chapecó e Floripa, máxima de 21. Vamos separar um casaquinho, porque olha, domingo vai ficar com essa temperatura mais amena. Joinville e Blumenau, máxima de 19. Joinville chegou a fazer mais de 30 graus essa semana. 18 graus Joçaba, 17 graus São Bento do Sul e 16 graus para a cidade de Lages, na Serra Catarinense. Chegou a hora do esporte. Dominique Cabral já está por aqui com a despedida do Soares. Vai deixar saudades, Domi? Ah, com certeza. A torcida do Grêmio está sofrendo, viu? Então vamos lá com os destaques do esporte. A gente começa o SCC Esporte de hoje falando da despedida do craque Soares, que deixou o Brasil nesta manhã. E olha, a despedida foi com festa. O dia começou com despedida. Foi o momento de dar adeus. Soares se despediu hoje de uma temporada de sucesso. Para o uruguaio, férias e descanso. Mas para os torcedores, o princípio de um vazio e saudade que só um ídolo é capaz de deixar no coração dos gremistas. E para que acordar tão cedo numa sexta-feira? Para mim ver o Soares. Com a camisa 9 do Grêmio, Soares fez 29 gols e levou o time gremista ao vice-campeonato brasileiro. Além disso, El Pistoleiro conquistou o campeonato gaúcho e a recopa estadual da temporada 2023. Tudo isso rendeu ao uruguaio o prêmio de melhor jogador do brasileirão no prestigiado Troféu da Bola de Prata. É difícil para um treinador, para um jogador também, mas com a idade que eu tenho, quase 37 anos, o ano que mais jogo tenho na minha carreira. Mas também foi o ano que mais longe tive de minha mulher, de meus filhos. E por isso eu tenho prêmio para eles. Gols, assistências e prêmios individuais. Tudo isso em um ano mágico do quarto maior artilheiro do mundo com a camisa tricolor. Mas mais do que números e conquistas, Soares deixa em Porto Alegre a idolatria que só quem fez história é capaz de gerar. Ele botou o Grêmio no lugar onde o Grêmio deveria estar. Ele veio num time que tinha acabado de voltar da Série B, não tinha sido campeão. Daí já chegou na estreia fazendo o hat-trick e nos deu o vice-campeonato, a vaga direta para a Libertadores. Com certeza virou ele. Assim como a sua chegada, a despedida não foi diferente. Soares recebeu carinho da torcida do Grêmio, que aprendeu a respeitar e admirar seu novo ídolo. Para 2024, Soares não vai mais vestir a camisa 9 do Grêmio. A direção gremista promete encontrar um novo reforço para a disputa da Libertadores. Ainda assim, para o torcedor, ficarão as lembranças de um ano mágico e a dúvida sobre o futuro do ataque tricolor. Ah, é muito difícil botar um jogador no lugar dele, né? Ah, eu não sei, porque vai ser muito difícil substituir ele. Com certeza o Soares vai deixar saudade da torcida do Grêmio. Agora a gente fala de outra notícia que chocou o mundo da bola nessa quinta-feira. O presidente da CBF, Edinaldo Rodrigues, foi retirado do cargo. O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro decidiu destituir Edinaldo Rodrigues da presidência da Confederação Brasileira de Futebol. Além de determinar a designação de um interino para a entidade, José Perdiz. Uma nova eleição será realizada em 30 dias, mas Edinaldo ainda deve recorrer da decisão. Então a gente continua acompanhando quem vai assumir o futuro da CBF ou se Edinaldo deve voltar para o cargo. Agora a gente muda de assunto e fala do Jack Futsal, que está em um ano glorioso na final da Superliga Nacional e também do Campeonato Catarinense. E para conversar com a gente, está aqui hoje o Éder Lima, que é pivô do Jack. Éder, seja muito bem-vindo ao SCC Esporte. Boa tarde, queria agradecer pelo espaço, agradecer Joinville e região. Fico muito feliz de poder estar participando do programa de vocês. Como você falou, falando do nosso clube, do nosso ano, são sete campeonatos que a nossa equipe disputou. A gente está em seis finais, né? Então a gente tem um ano maravilhoso que pode fechar com chave de ouro, com esse título tão esperado da Liga Nacional e do Catarinense contra o Jaraguá nesse próximo domingo. Éder, conta um pouco para a gente como é que está a preparação de vocês, né? Campeonato Catarinense fecha agora nesse final de semana, no domingo, e depois tem a Liga Nacional no dia 17, né? A nossa preparação é sempre intensa, né? Mas a gente sabe que chega, vamos dizer, falta dez dias para acabar a competição. Então o foco maior agora é manter, né? Porque em dez dias a gente não vai ganhar muita coisa, né? Mais ajuste. A nossa equipe está bem focada, bem concentrada. A gente sabe da obrigação. E a gente sabe onde tem que colocar o Jack e onde ele merece, né? Que é estar lá brigando por título e é isso aí que a gente espera trazer para Joinville, que é esse tão sonhado também catarinense e essa Liga Nacional que fazia anos que o Jack não chegava numa final tão esperada, né? Éder, a gente vem acompanhando o apoio da torcida, né? Todos os jogos ela tem comparecido e isso é muito importante, né? Com certeza. Eu ainda sou um atleta que joguei muito tempo fora do país e joguei em todos os clubes grandes aqui do Brasil. Mas falando em torcida, essa atmosfera da nossa torcida do Jack aqui é sensacional. É uma coisa que eu não vi ainda de todo o decorrer da minha carreira. A torcida incentiva e apoia a gente todos os minutos ali dentro de quadra. E é o nosso sexto jogador, né? Eu creio que nesse domingo com a torcida dentro da nossa casa, dentro do nosso ginásio, a gente possa conquistar uma vitória aí que possa dar esse título catarinense. E já acompanhando a torcida que eu vejo em rede social, que estão todos já com o seu ingresso comprado para dia 17 na grande final da Liga Nacional. Éder, para encerrar, qual a expectativa da equipe? A nossa expectativa é a maior possível, né? A gente sabe da obrigação, como eu falei. A expectativa é poder entrar dentro de quadra e fazer tudo que a gente fez durante o ano, né? A gente não tem que mudar nada, é a mesma intensidade da forma que a gente vem trabalhando o ano inteiro, que eu tenho certeza que o nosso clube, os nossos atletas que vêm no dia a dia se dedicando, com a concentração máxima, a gente possa conquistar esses dois títulos aí em menos de 10 dias, tão esperado para a cidade e para o clube e para o nosso torcedor aí que faz a festa maravilhosa e fez durante o ano inteiro. Éder, muito obrigada pela sua participação aqui no SCC Esporte e eu quero falar que a gente quer dar aqui no SCC Esporte que vocês foram campeões da Liga Nacional. Obrigada pela sua participação. Obrigado, eu que agradeço e vamos trazer essa notícia boa para vocês aí. Tchau, tchau. Então agora a gente muda de assunto e eu quero falar para vocês, vocês lembram que em setembro nós trouxemos aqui no SCC Esporte a informação de que Lages teria um gramado sintético no estádio municipal, mas parece que as coisas mudaram. A Prefeitura de Lages anunciou que está cancelada a licitação para a colocação do gramado sintético. Por isso, Suyane de Lista, chegando por aqui com mais informações, Suyane, e o gramado que facilitaria a vida do Inter de Lages agora na Série A do Catarinense. Boa tarde para você. Boa tarde, Domi. Boa tarde a todos que nos acompanham. Pois é, né? A situação ficou mais complicada agora para o Inter de Lages conseguir jogar na Série A do Catarinense que ele passou justamente para o ano que vem, mas agora o futuro é muito incerto. Isso porque a licitação sairia nessa semana para a revitalização aqui do gramado, ia ser colocada a grama sintética, também a iluminação ia ser trocada, ia ser uma revitalização completa aqui do estádio municipal. Mas aí vem uma recomendação do Ministério Público para que fosse cancelada essa licitação a partir de uma denúncia do Observatório Social de Lages. No documento do Ministério Público que recomenda a suspensão, o cancelamento dessa licitação, é informado alguns pontos como a falta de orçamento no município, decreto de situação de emergência que ainda está em vigor, as filas e atendimentos dos prioritários como saúde e educação. E outro ponto principal é que considera que iria beneficiar mais um time, um clube em si, o Inter de Lages, do que o futebol amador, que seria aí sim responsabilidade do município. Eu estou aqui para conversar com o Cristo Fernunes, que é presidente do Inter de Lages, para a gente saber como que isso acaba impactando no futuro do Inter de Lages, principalmente agora no ano que vem, que estaria na Série A do Catarinense. Bom dia. Bom dia. Primeiro que o clube, na verdade, sempre preferiu o gramado natural em sentido do gramado sintético, mas a gente entende por uma questão de clima e principalmente para que a comunidade pudesse utilizar mais o estádio da Ramos Júnior, que fossem feitos as melhorias e no final o Inter já não jogaria o campeonato de 2024 aqui. Hoje as obras não têm condição de ser finalizadas até o início do campeonato ou até o meio do campeonato. Então, a gente entende que essa obra atende muito mais o futebol amador, a comunidade, que de certa forma vai poder utilizar muito mais do que com gramado natural, que aí sim, com gramado natural, fica uma preferência de uso pelo clube. Eu acho que, de uma certa forma, a gente precisa entender o que está acontecendo, se preocupar porque, na verdade, isso aqui é uma questão pública e a gente tende, no final, a tentar buscar junto à Prefeitura um entendimento, quem sabe, para que nos próximos anos a gente pudesse voltar a utilizar o tio Vida. Tá certo. Em nota, a Prefeitura de lá desinformou justamente que acatou a decisão do Ministério Público, a decisão, melhor, a sugestão do Ministério Público, por conta dessa insegurança jurídica que era trazida para que continuasse esse processo de licitação. Mas ainda, nessa nota, a Prefeitura informa de que, apesar de entender as coisas postas nesse documento, ainda ressalta que era, principalmente, essa obra para a utilização da comunidade, porque o Inter de Lares realmente nem jogaria no próximo ano, que entende que toda a comunidade seria beneficiada e que os recursos, eles não seriam do orçamento próprio da Prefeitura, mas sim de emendas parlamentares que já estavam destinadas para esse fim. Por fim, a nota informa que essas emendas agora vão ser, estão destinadas para outros objetivos e não mais aqui para a obra. E aí, só por fim, para terminar, eu quero perguntar para o Christopher como que vai ficar o ano que vem, então, essa situação na Série A. O time deve jogar ou não? Se eu tivesse que te responder hoje, eu diria que não. A gente, na verdade, preferiria não jogar o campeonato diante de tantas circunstâncias, mas o Inter entende a importância dessa obra para a comunidade e para a cidade e o Inter sempre foi motivo de alegria para essa comunidade, para a sociedade. Se nesse momento o Inter está atrapalhando um processo, se uma entidade privada de tantas décadas está atrapalhando esse momento, o Inter prefere se recolher à sua casa, se licenciar, não seguir em atividade, mas que aí possibilite a Prefeitura de fazer a obra e, no final de tudo, não ter nenhum tipo de dúvida em relação ao direcionamento por conta da questão do clube. Eu acho que, realmente, a comunidade precisa receber essa obra e, se o Inter, nesse momento, vira um problema, o Inter prefere se recolher e ir para a sua casa e deixar com que a comunidade siga que a gente tem aqui no palco do Tio Vida as alegrias do futebol amador. Tá certo. Muito obrigada, então, pela entrevista. Cris, oferece a informação, então, a princípio. Se a situação continuar essa, o Inter de Lares não deve jogar o Catarinense na Série A no ano que vem. Volto contigo. Obrigada, Suiane, pelas informações. Então, tá aí, uma notícia bombástica do Inter de Lares nesse momento. Era isso por hoje, Dominique Cabral. Por hoje era isso. Boa sexta-feira, bom fim de semana. Boa sexta-feira, Gabi. Bom final de semana. Agora tem intervalo. Uma da tarde, três minutos, já vou direto com o nosso Thiago Pires. Traz ele para a tela, porque o Ministério Público de Santa Catarina vai recomendar à Prefeitura de Florianópolis a ordenação no atendimento do restaurante popular da Avenida Mauro Ramos. O espaço estaria sendo alvo de inúmeras ocorrências policiais sanitárias e desordem. O que significa isso na prática, hein, Thiago Pires? Bom dia. Bom dia, Fernando. Exatamente, essa é a grande preocupação do Ministério Público que está adiante de denúncias, de boletins de ocorrências que vêm se tornando aqui muito frequentes aqui na frente. Principalmente na espera da abertura pela manhã, para o café da manhã, meio-dia e à noite. Fernando, eu conversei agora há pouco aqui com uma professora dessa escola aqui ao lado do... Pode pedir para o Elói filmar. Bem aqui ao lado tem uma escola. E a professora estava me relatando que seis e meia da manhã, frequentemente, para não dizer diariamente, ela chega por aqui, não consegue entrar na escola. As pessoas que estão aqui esperando para tomar o café estão brigando, muitas vezes consumindo bebida alcoólica, drogas, brigando com as pessoas que chegam para deixar os filhos na escola. E isso aqui, o que vocês estão vendo nas imagens, é o que está acontecendo aqui em frente a um local que é exclusivamente para refeições, para aquelas oficinas que acontecem. Com isso, o Ministério Público entrou em cena, não aceitando a desordem que está este local. Nós conversamos agora há pouco com o Daniel Paladino, o promotor Daniel Paladino, o doutor, conversou conosco sobre exatamente o que é esse pedido que foi enviado à Prefeitura. Vamos ouvir. Nós queremos que situações tais quais a gente vem recebendo denúncias quase que diariamente, brigas dentro do restaurante, nos arredores também, na entrada, furtos, perturbação à vizinhança, filas quilométricas na entrada do restaurante que prejudicam a circulação e a mobilidade de pessoas, problemas de vandalismo e depredação do equipamento, como nós tivemos notícia ontem, de que a tubulação de água foi quebrada e furtada, inclusive causando problemas de abastecimento. E uma das medidas que nós entendemos que possa ser adequada seria o encaminhamento de pessoas em situação de rua que usam aquele espaço para a passarela da sadania. Fernando, a Prefeitura ressaltou a importância do restaurante popular para toda a população de Florianópolis, isso, a gente não tem dúvidas quanto a isso, mas realmente está uma desordem causando muitos problemas. Não vamos aí generalizar, mas a grande maioria realmente está causando problema e o Ministério Público está em cena e agora a gente vai aguardar a manifestação da Prefeitura tão logo receba essa recomendação do MP. Volto contigo, Fernando. Muito obrigado, Tiago. Vou direto para a redação do SCC10, traz a nossa Beatriz Agnes para a tela, detalhes das notícias que repercutem em todo o Brasil e aqui em Santa Catarina. Conta para a gente, Beatriz, bom dia. Bom dia, Fernando, bom dia a todos. Fernando, eu quero começar o destaque de hoje te fazendo uma pergunta. Pode ou não fazer pipoca na airfryer? Sabe me dizer? Ah, daí você está quebrando comigo, né? Pipoca na airfryer? Poder pode, né? Poder pode, mas... Será? Será? Não tem jeito. Será? Vamos saber agora. Eu já vi esses dias o pessoal fazendo pipoca na chapinha, apareceu um vídeo para mim na internet aí, fazendo pipoca na chapinha. Você já viu um negócio desse? Não, bota o milho e a pipoca estoura. E aí, dá ou não dá? Já vi esse vídeo também. Não, dá. É a airfryer, daqui a pouco ela não precisa mais nada em casa, né? Tu tem uma airfryer e resolve todos os teus problemas. Sim, está tudo feito. Olha, Fernando, eu fiz essa pergunta porque uma receita de pipoca feita na airfryer está viralizando na web. Vídeos mostram pessoas testando a receita, mas os resultados variam. Alguns dão certo e outros nem tanto. O SCC10 entrou em contato com marcas que fabricam airfryer para entender qual a recomendação para o preparo da pipoca no aparelho. Uma marca esclareceu que não indica o preparo, pois pode danificar o sistema interno da airfryer. Mas outras receitas deliciosas podem ser feitas no aparelho, como rabanada, churrasco, entre outras. E essas receitas você pode conferir em SCC10. Então, Fernando, infelizmente, não pode fazer pipoca na airfryer. Olha, lá em casa, depois dessa panela elétrica, a airfryer é marca ou a airfryer é o nome do objeto? Eu não sei mais, quase não lembrei. Mas enfim, esse negócio aí que tu bota lá resolveu minha vida, tá? Foi bom demais. Até comida para os cachorros a airfryer dá lá em casa. Ela faz tudo. Cheia em casa, a casa está limpa. Olha, vou te falar, vou te apresentar o meu modelo de airfryer para tu ver o quanto ela resolve tudo. Vamos lá, próximo assunto. Continuando ainda, Fernando, no assunto de receitas virais, Outra que está bombando na web é uma bebida que promete limpar o corpo. Se chama ducha interna. A receita consiste em, basicamente, tomar todos os dias uma mistura de água, limão e semente de chia. A Trend promete que a bebida faça o banho dentro do corpo, entregando detox do organismo, bem-estar, emagrecimento e melhora no funcionamento do intestino. Por outro lado, Fernando, uma nutricionista clínica especializada em comportamento alimentar, Sarah Nichelle, reforça que esse tipo de Trend traz uma problemática que é criar uma ilusão que o estilo de vida saudável exige muitas restrições e estratégias mirabolantes. Ficou curioso para saber melhor sobre essa dica, sobre essa receita, na verdade? Confira todos os detalhes em scc10.com.br. Volto com você, Fernando. É, só cuidado porque a chia incha, viu? A chia, eu aprendi com a minha nutricionista, que coloca um pouquinho, uma colherzinha de chá, viu? Por cima da comida, da salada, porque daí ela incha, te dá saciedade, vai comer chia demais aí, vai entupir tudo, viu? Obrigado. E tem que ter aquele cuidado, né, Fernando? É. Como a nutricionista falou, né? Tem outras formas de emagrecimento, mas essa Trend aí também está viralizando. Está viralizando e você vai conferir agora em scc10.com.br. Muito obrigado, Beatriz Agnes. Eu vou para um rápido intervalo. Segura aí. Por hoje era isso. Obrigado por essa semana incrível. Gabi, equipe, muito obrigado por essa parceria. Você de casa, cuide-se. Bom final de semana e até segunda, se Deus quiser. Obrigada a todos. E agora tem a tarde a nossa. Tchau, gente.